Olha eu aqui de novo, você não cansa não? Esse aqui é o meu resultado de hoje, vou te mostrar aqui no meu extrato. Se você quer aprender, tem que aprender com quem mostra resultado. Não é com esses marqueteiros, falso guru que mostra carro e Rolex, não. Quero ver resultado. Consistência é o que eu mostro aqui no meu Instagram, no meu YouTube, no meu TikTok. Isso é consistência, todo dia apresentar esse resultado em conta real. Quer aprender? Vem comigo, faz a minha formação. Arena mais Desarte. Olha aqui, meu extrato. Esse aqui é o meu resultado de hoje. Opa, esse aqui é o da semana. Vamos ver o de hoje. Esse é o resultado de hoje. 6,200. É conta real, não é continha simulador, não. É conta real, tá bom? Olha aqui, dia 23 do 9. 6,200. Quer aprender? Vem comigo. É isso aí. Quer aprender? Quer se desenvolver? Me acompanha aqui no Instagram, nos stories do Instagram. Vem comigo. Vem. Vem. Manda um direct lá que eu vou poder te ajudar. Vou te entregar a jornada. Me segue aqui no Instagram. Me segue aqui no Instagram.